A comunicação também possui outros talentos. Além de microfones, aqui no Sistema Arapuã, por exemplo, nós temos vários colegas. Charmacia Andrade foi conferir alguns deles. Acompanha. O rascunho rápido e preciso no papel mostra que além do talento da voz, ele tem outra habilidade. Binho Aguirre, que faz sucesso no microfone da Rádio Arapuã FM, também é cartunista. Muitas pessoas do Sistema Arapuã já tiveram os rostos registrados em caricaturas feitas por ele. Comecei a desenhar, Jaimaci, ainda criança, e acho que eu tinha uns 6, 7 anos. E o primeiro desenho que eu fiz, que curioso, o primeiro personagem de desenho animado que eu fiz, quando criança ainda, e peguei gosto pelo desenho, é esse aqui que eu vou fazer agora, o vivasso aqui para vocês. Primeiro desenho que eu fiz ainda criança. Eu comecei a desenhar o pica-pau, cara. Peguei gosto e agora o pessoal do Sistema Arapuã virou cartun. Só autodidata no desenho, autodidata em espanhol também, tá vendo só? O pessoal achava que eu era apenas radialista, mas eu tenho também esse dom da arte, do desenho. Mas a gente faz primeiro no papel, inclusive você viu, eu fiz aqui o seu produtor, o Matheus tá aqui. Aqui tá o trabalho inicial, né? A gente faz aqui todo num papel mesmo, de lápis e tal. E aí na tela você vai ver, no monitor você vai ver ele já todo digitalizado. Tem o seu também, Jaimaci, que a gente vai mostrar aí. Tem o seu já todo digitalizado também. Aqui tem o Elber, é o pessoal do Sistema Arapuã de Comunicação. O Batatinha. É, o Batatinha, o assistente de estúdio, coisa linda, né? Parece. Olha aí, ó. O Breno, que é do jornalismo, inclusive... Foi meu produtor, já foi meu produtor. É, isso mesmo, tá aqui com a gente. O Breno ficou a cara e a careta também. Até as espinhas tem. Até as espinhas, todos os detalhes. Dá muito trabalho, mas vale muito a pena, cara. E aqui tem o pessoal todo, todo não, né? Faltou só o Maurício Ferreira, que eu não consegui fazer. Não deu tempo. Mas aqui é a Arlen Souza, da Rádio Arapuã FM. O Binho Aguirre, seu povo óculos, pronto. Você vai saber que sou eu mesmo. Olha aqui, ó. É a cara, é a cara. É isso aí. Tem César Campelo, aqui tem o Ledo Ivo, aqui tem o José Mar Duarte. É a cara. O Lando, coisa linda, o Lando Leles, olha só. Olha o Padre Nilson aqui. E aqui o Samuca. José Mar Duarte é outro dos vários exemplos e profissionais de rádio e TV do Sistema Arapuã que exercem outras atividades. Ele também é DJ e faz a alegria de muita gente através do som musical. O DJ Josimar, como é conhecido, realiza shows em clubes e onde for chamado para levar alegria. É um prazer para a gente, né, Jamais? Se a gente revir os bons tempos do passado, é o que a gente faz. A gente transporta as músicas do tempo da época do DJ para o rádio, para o programa flashback. Então, o que eu sei curtir naquele tempo, as mixagens, a gente faz hoje aqui no rádio. Então, assim, é prazeroso. Porque a gente faz porque gosta. Então, pra mim, como quem assiste minhas lives, eu me divirto muito, porque a gente relembra aqueles bons tempos. Isso aqui é a paixão da gente. Você vê uma mesa dessa aqui, a chamada DJ, controladora, esse aqui, ó. O ligamento era bem grande, né? Exatamente, o ligamento. Isso aqui substitui os vinis, né? A gente colocava o vinil aqui em cima, botava a agulha, ia procurar o tempo. Hoje não, a gente vai aqui no computador, já tem um programa acoplado a essa mesa. Você coloca no ponto aqui, nesse aqui, você faz mixagem de uma pra outra, tudo tranquilo. E os efeitos são colocados aqui, ó. A gente bota aqui, aperta aqui, ó. Jó, 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 Jó. Tudo é feito aqui. A gente, antigamente, não era mais difícil, hoje tá bem melhor. Então, assim, pra gente é prazeroso fazer isso aí, Jamacinho. Seja na ponta do lápis, no colorido dos desenhos, nas ondas do rádio ou da TV, o talento e a dedicação deles estão acima de tudo. E quando eu vim pro rádio, eu não vim pra ser o locutor de rádio, a minha parte é outra. Mas, com o passar do tempo, eu consegui chegar no rádio, no microfone da Arapuã, e chegar até o programa que nós temos hoje, que é o Flashback Arapuã. Então, assim, a paixão veio desde lá de baixo até agora. Mas, rapaz, que bacana o talento do Binho. Binho, parabéns a você, meu amigo, por todo o seu talento, por toda a sua habilidade com o lápis e também com o microfone. Você que tem sido um grande sucesso aqui na cidade de João Pessoa, apesar do pouco tempo conosco, mas já é um sucesso na rádio Arapuã FM, já vem sendo um grande sucesso, não somente em João Pessoa, mas também fora da nossa cidade, com o seu talento e com a sua habilidade. E esse seu talento também... O que você tem sido um grande sucesso aqui na cidade de João Pessoa,